Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 17 de junho de 2020, agora são exatamente 13 horas e 45 minutos. Vamos dar uma olhada nesse rolo aqui. O rolo está firme e forte aqui. Olha esse rolo aqui, compactando aqui. Pessoal, aqui é bom de serviço. Olha só. Estão aqui sentando o pau aqui, compactando aqui. Na parte de cima aqui. Olha só. Dois rolos aqui, para andar mais rápido. E eu estou aqui tremendo de frio, porque está fazendo um frio danado. E eu não trouxe brusa. Oh, beleza, viu? Estou batendo em queixo, como diz o pessoal do interior. Olha só. Os dois rolos aqui, firme e forte aqui. Vamos dar uma subidinha aqui. Vamos passar a beirana aqui. Aqui na frente aqui. Tem uns material aqui. Contêiner aqui e tal. Olha só. Aqui na frente aqui. Eu tenho esse negócio amarelo aqui. Não sei o que é isso. Olha só. E eu estou aqui. Tremendo de frio. Lisérico. Olha só. Que lugar que faz frio. Onde que eu estava? Estava fazendo frio. Senão você está doido. Aqui tem uma máquina. Tem uma máquina aqui na frente. Aquela pá carregadeira. Descer mais rápido aqui. E já vamos virando aqui. Dá uma volta aqui na parte de cima. Aqui tem... Isso aqui era uma lama. Olha só como o negócio secou. Vamos dar uma volta aqui. Eu quero mostrar para vocês a máquina. Aquela máquina lá do... Faz furo. Faz o furo. Ela está logo na frente. Ela acho que já fez algum furo ali. E o pessoal está colocando é concreto ali. Deixa eu levantar aqui. Levantar um pouquinho aqui. O caminhão... O caminhão de concreto está aqui. O caminhão de concreto está aqui firme e forte. Não, mas que frio. Que nem Deus pode. Estou aqui tremendo e frio. E zero e corde. Aqui. Estou colocando concreto aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu dar um chegozinho para mim ver. Chegar um pouquinho de lado aqui. Porque você já viu, né? Aqui, olha. O caminhão de concreto está aqui e tal. Será que são colocados concreto aqui? Deixa eu aproximar aqui para ver se está para ver alguma coisa. Aparentemente, está. Está esse mangote aí. O caminhão está rodando aqui. O caminhão do concreto. Rodando a bitorneira ali. E eles estão colocando concreto aqui mesmo. E eles estão colocando concreto aqui mesmo. Esse caminhão que está pegando terra aqui em cima, levando para o aterro lá embaixo. Nossa, mas está fazendo frio demais. Crem de Deus. Padre. E aqui na frente aqui, olha. Esse pessoal que está firme e forte aqui no corte aqui, olha. Vamos passar aqui do ladinho deles aqui, olha. E vamos lá. Aonde está a escavadeira hidráulica aqui, olha. A escavadeira hidráulica está aqui chanfrando aqui, olha. Falei na BR381, olha a escavadeira hidráulica está chanfrando. O pessoal falou que ia fazer em rampa. Realmente fica um rapaz aqui mesmo. Nossa. Aventão para caralho aqui. Credo. Chanfrando. Fazendo rampa. Vamos seguir aqui em frente aqui, olha. Vamos passar aqui rapidinho aqui porque... Está bravo aqui, olha. E aqui está o caminhão enchendo aqui, olha. A escavadeira hidráulica está enchendo o caminhão aqui, olha. Deixa eu olhar aqui. A escavadeira está chanfrando aqui, como eu disse, né? Chanfrando. Na verdade está fazendo rampa. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Aqui hoje está bravo, frio aqui. Esse é a licorce. Aqui é um pouco alto. Estão os caminhões aqui parados aqui, olha. Esperando a sua vez para encher. E levar lá para o aterro, olha. Terra vermelha, terra boa. Vamos passar aqui por cima do... Do QG aqui, olha. E vamos sair na portaria. Portaria que hoje está funcionando, viu. Portaria hoje está funcionando. Vocês colocaram... Até o... Olha lá, portinha lá. A guardinha está ali, na porta lá. A portaria hoje está aqui firme e forte, pessoal. Porque o caminhão deve estar saindo para a rua. Deixa eu voltar aqui, olha. E aqui embaixo, aqui está o QG. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já... O meu muito obrigado. E até... O próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. Tô voltando aqui, quebrando. Tá fazendo frio demais, pessoal. Aqui é muito alto. Ufa! Já tem queixo aqui.